A gente pegou de ficar o que a gente gosta de molho de mostarda, mas isso tá bem gostoso. Eu achei que ele tá bem saboroso. E aí O que a genteiona? Fica! 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 Mas é, vai falando mais sobre esse nato daqui, é a guacamole, ela racha com a minha parte. É isso aqui, é esse o prato, eu posso pedir isso. Olha, uma colherinha para pegar a guacamole, cara, isso aqui está bom demais. Bom, estamos aqui na porta do teatro, nós estamos assistindo agora a Thalita e a Aninha dançando, e vai ser bem legal. Gente, lá da China, essa é o marido dela. Hoje é o aniversário dela, e fica a nossa singela homenagem para a nossa aniversaria de minha casa, Thalita, por favor. Aplausos 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 Olha, vem no macachinha. Vem no macachinha. Tô filmando aqui. Mas você pode filmar. Ah, que bonitinho. Ah, melequinha. Um veneninho. Veneninho. Melequinha, por exemplo. Esse aqui, a gente pega ali e faz aqui. E come no fundo de queijo. E as peles queijam passando. Mas esse aqui, por exemplo, a gente faz assim. Mistura esse, esse, esse e esse. Quando a gente come, os dois dividem mesmo com o buco. Vou pedir pra ela trazer uma com o buquinha. Pra quando vocês forem fazer uma misturada. Fazer uma prova assim. Exato. Você pega o tanto de gelé que você quer. O tanto de granola e o tanto de desculpa. Olha a queijinha. Olha a queijinha. Olha o fundinho. Tudo orgânico. E natural e não processado. Olha isso. Faz bem isso aí. Pega a tortinha. Vai. A hora que eu faço bem, ela até começa a tremer. Nossa. Olha a tortinha pro diabo. Tem que aproveitar cada mordida. Que segunda a segunda. Traz aqui, rapidinho. Tchau. 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 Feliz aniversário. Tchau. 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 Que supremo mas eles sugerem que você coma, que você enrola a pizza e não vai comendo né? 08. Hora de comer moçada. Vamos lá. Mas espera o negócio. Esse em desespero ela já controlou. Tem azeite e pimenta ali, se vocês quiserem me avisem que eu pego aí pra vocês terem E aí, curtiu? Uau! Pode comer! Não, eu pedi fumaça integrada, e a fumaça integrada também tá Obrigado!